Na última semana foram diplomados os deputados estaduais e federais eleitos pelo estado do Rio de Janeiro. Também foram diplomados o governador, o vice-governador e os dois senadores eleitos. A solenidade aconteceu no Teatro Municipal, presidida pelo desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral. A respeito dos deputados estaduais, vai acontecer a posse, a eleição e posse do novo presidente da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Paulo Melo é pré-candidato, é candidato a presidente da Assembleia. O repórter Adilon Correa conversou com ele e nós vamos acompanhar a opinião, o que diz o deputado Paulo Melo a respeito da eleição do presidente da Assembleia Legislativa. 121.664 votos. Este é o número do deputado mais votado do PMDB no estado do Rio de Janeiro. O deputado estadual reeleito Paulo Melo, que hoje já almeja a presidência da Alerje. Eu quero ser candidato a presidente da Assembleia pelo projeto partidário, me preparei para isso. São 20 anos me preparando, presidindo as comissões mais importantes da casa, tendo presidido o Conselho de Ética, que caçou vários deputados por quebra de decoro parlamentar. Então eu estou aí, nessa missão. Tenho um oponente, que é o deputado Domingos Brazão, que tem todo o direito de concorrer, também está capacitado, é um homem que pelo voto popular se referenda para essa disputa, mas como num jogo de futebol alguém tem que ganhar. Eu espero jogar bem para poder ganhar esta partida. O que a Baixada Fluminense pode esperar de Paulo Melo como presidente da Alerje? A Baixada Fluminense pode esperar muito, até porque o presidente da Assembleia Legislativa é chefe de um poder na linha de sucessão do governo do estado do Rio de Janeiro. E esta região é uma região fantástica que precisa da união e do trabalho de todos aqueles que são compromissados com as causas justas. E não existe uma causa mais justa do que a causa da Baixada Fluminense. É bom que o novo presidente da Alerje pense bastante a respeito dos projetos que possam beneficiar o povo da Baixada Fluminense. O atual presidente, Jorge Pisciani, dedicou boa parte do seu tempo à elaboração de leis, à votação de leis, ao encaminhamento de votação de leis que pudessem beneficiar o povo da Baixada. Muitas providências foram tomadas pelo governo do estado por iniciativa do atual presidente Jorge Pisciani, que é extremamente positivo para todos nós aqui da nossa Baixada Fluminense. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?